O líder comunitário, o jovem Kevin Souza, foi assassinado a tiros na região do Colinas do Sul. O nosso querido WL conta os detalhes agora. Um crime que até então pode ter sido as circunstâncias misteriosas. A polícia civil investiga desde os primeiros momentos em que o líder comunitário foi morto no local onde ele estava, num terreno no Colinas do Sul. A polícia não descarta nenhuma possibilidade, principalmente de assalto, enfim, tudo está sendo catalogado. O mais importante é que as pessoas que sabem de algum detalhe deste homicídio possam ligar para a 197. Quatro pessoas já foram ouvidas pelo delegado que apura este caso, o doutor Eclitor, os quatro rapazes que estavam com ele. E a informação preliminar é que o elemento assassino, quando chegou próximo ao líder comunitário, teria anunciado o assalto. Ele não estava com o celular. O celular da vítima estava em casa. No momento em que o elemento que matou o líder comunitário era o seu assalto, os amigos correram. Apenas ele ficou. Foi quando o assassino disparou contra a vítima. Mas todos esses detalhes, nenhuma hipótese pode ser descartada. A polícia trabalha com uma linha de investigação que todas as informações precisam ser analisadas, catalogadas, para que possa subsidiar. São seis e cacau, seis e quarenta e quatro agora. Eu estou ao vivo com o Rubem Júnior.